Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco. É, pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo pra enfrentar o São Paulo no jogo de volta pela Copa do Brasil em São Januário. Vamos falar bastante aí do time do Vasco, a preparação do Vasco pra esse jogo importantíssima aí. A provável escalação do Vasco, né? O Lisca vai fazer as mudanças aí que a gente falou mais cedo. Vai pro jogo realmente aí com esses três zagueiros. E também uma surpresa, né? O Zeca vai jogar mais adiantado. Vamos falar bastante do esquema aí do Vasco. Mas antes já vai deixando aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal assim que acabar a partida entre Vasco e São Paulo, se Deus quiser aí, com a classificação do Bascão. Também tem aquele recadão rápido aí pra você, meu amigo, que tá afim de mudar de vida, ganhar uma graninha aí extra na internet ou até mesmo mudar sua vida completamente aí com dedicação. Você pode trabalhar aí no conforto da sua casa e ganhar uma boa grana pra isso e mudar sua vida, né? Eu mudei minha vida com a internet. Você também pode. A internet é um mundo gigantesco aí de informações e com certeza dá muito dinheiro. E você aí que tá aí querendo mudar sua vida, querer dar um padrão melhor pra sua família, pode conseguir realmente conquistar seus objetivos. Primeiro link aqui na descrição, clica lá e confere pra você aí mudar sua vida. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar daqui a pouco aí contra o São Paulo às 9h30 da noite em São Januário no jogo de volta da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão da Rede Globo, do Esporte TV e do Premier Clubs. O Vasco precisa vencer o São Paulo e complacar de diferença de dois gols pra levar pra pênaltis ou diferença de três gols pra se classificar. Vale sempre lembrar que não tem gol qualificado na Copa do Brasil. Com certeza o Vasco precisa aí vencer pro 2x0 pra levar pelo menos pra pênaltis, né? O mínimo que o Vasco tem que fazer hoje pra tentar sonhar com a classificação. E se Deus quiser, quem sabe aí o Vasco conseguindo tirar essa vantagem do São Paulo. O Vanderlei salva a gente aí nos pênaltis, né? Eu até coloquei ele na capa porque hoje se o Vasco conseguir fazer 2x0, a gente vai depender muito dele pra ajudar o Vascão. O Vanderlei que tem um histórico aí favorável contra o São Paulo na Copa do Brasil. Já eliminou o São Paulo várias vezes aí na sua carreira e a gente espera que aconteça novamente. Só que não depende somente do Vanderlei, né? O Lisca aí promete fazer uma alteração gigantesca no esquema tático do Vasco. Vai entrar com três zagueiros e o Zeca, meu amigo, vai jogar de ponta esquerda. Olha só, realmente a gente tá entendendo por que o apelido dele é Lisca doido, né? Vai fazer isso daí, tomara que dê certo, né? Não tem como aqui a gente criticar antes de começar o jogo, né? Eu, pra falar a verdade, eu não gostei da escalação, mas não vou criticar o técnico Lisca. Espero, na hora do jogo, assim que acabar a partida, se o Vasco for muito mal, bem abaixo da crítica aí, sim, a gente tem que falar a verdade pro torcedor e falar que realmente o Lisca errou feio nessa escalação. Mas enquanto o time não jogar, se der certo, meu amigo, aí vai ser uma beleza, vai ser comemoração. O Vasco pode jogar até com cinco zagueiros aí, todos os jogos que a gente vai gostar, se o Vasco estiver vencendo as partidas, né? E o provável time do Vasco hoje deverá ser Ivan Delea, Zaga, três zagueiros, né? Miranda no lugar do Léo Matos, também o Hernando mantido de titular, Leandro Castan, no meu campo, Bruno Gomes, também aí mais uma surpresa, o Juninho ganhando a vaga do Andrei, Marquinhos Gabriel, o Zeca vai jogar de ponta esquerda, na ponta direita, Léo Jabá, e mais à frente, encostado no cano, o Morato jogando meio que como segundo atacante, e a máquina de fazer gols lá na frente, o nosso artilheiro, o Nato, o argentino, faz o L hoje, que hoje tem comemoração em cano, pelo menos duas vezes em cano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o São Paulo. Há informações que o Liska teria divulgado essa escalação aí para meio que confundir o técnico Crespo, e acaba que confundiu também o torcedor Vascaíno, que está perdido, né? Nem sabe realmente se o Vasco vai entrar com esse time, se vai ter alguma outra mudança e tática no time, de surpresa na hora, nos momentos antes do jogo, mas parece que realmente esse será o time, de acordo com o Globosport.com, uma fonte muito confiável, que sempre está lá acertando as escalações do Vasco. E com certeza a gente espera que o Vasco consiga fazer o resultado e vencer o São Paulo. Porque a classificação é a única coisa que interessa hoje para o Vasco, né? Não importa se vai jogar bem, se vai tomar gol, o importante é sair aí com essa classificação, porque vai render, meu amigo, 3 milhões e 400 mil aí para os copos do Vasco, se o Vasco passar de fase, vencer o São Paulo e ir para as quartas de finais. Uma copa milionária que o Vasco tem que sempre visar, sim, o de receber o dinheiro para manter o salário em dia, para tentar aí pagar bem os funcionários, para não ter nenhum tipo de problema. A gente já está encontrando muitos problemas na Série B, a fase do Vasco na segunda divisão, não está nada boa na décima colocação aí, com apenas 22 pontos e precisa ter uma motivação. E se tudo estiver em dia, salário, tudo estiver em dia, o Vasco tem o direito, sim, de cobrar os jogadores mais resultados dentro de campo. Se estiver devendo salário, como você vai chegar no seu funcionário e cobrar produtividade dele, se ele nem está recebendo? E vamos aguardar ver como que vai ser aí a postura do Vasco no jogo de hoje contra o São Paulo, e também no final de semana, no sábado, contra o Vitória, pela segunda divisão, que é um jogo importantíssimo para o Vasco e precisa vencer, para se afastar lá da metade da tabela e chegar perto aí do G4 novamente. Deixem nos comentários qual o seu palpite para o jogo de logo mais aí contra o São Paulo. Se Deus quiser, o Vasco vai vencer aí para o 2x0 e levar para a penas, ou quem sabe 3x0, se o São Paulo jogar muito mal, como jogou contra a Mulambada, quem sabe o Vasco consiga aí um milagre. Tomara aí que o Wanderlei ajude bem o Vasco e também o Germancan lá na frente. Faça os gols necessários aí para o Vasco classificar. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí seu palpite, seu placar para o jogo de logo mais contra o São Paulo. Se você gosta dessa escalação aí do Liske, você achou interessante essa mudança tática do Vasco e com certeza a gente espera que dê certo isso, porque realmente o Liske é doido mesmo, cara. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, saudação vai se cair na tosa e lembrando que vai ter pó e jogo assim que acabar o jogo.